Porque cê não admite que teve coisas que você não disse Seu roteiro não se encaixou no meu filme Eu não sou muito de aceitar palpite Não curto de si, me disse Mas seus amigos me disseram que você tem andado triste Perambulando pela sua city São coisas que eu não sei Mas tudo que eu te dei foi muito além do que eu tinha E o que eu falei foi muito além do que eu devia E eu falo demais, não foi o bastante Sinto demais, não como antes Não somos iguais e agora sei Vamos longe demais por nós Cruzamos Alice, eu já sei Perdidas na ilha sem nada além De oceano em volta Návios da deriva sem farol pra guia agora Tentei tanto te mostrar quem sou Mas cê tem seu ritmo e o meu flow Não nos encaixamos no mesmo som Pena se o meu melhor trouxe em você o pior São coisas que eu não sei Mas tudo que eu te dei foi muito além do que eu tinha E o que eu falei foi muito além do que eu devia E eu falo demais, não foi o bastante Sinto demais, não como antes Não somos iguais e agora sei Vamos longe demais por nós Você pensou no singular E só o tempo vai dizer se foi melhor Mas tudo que eu te dei foi muito além do que eu tinha E o que eu falei foi muito além do que eu devia E eu falo demais, não foi o bastante Sinto demais, não como antes Não somos iguais e agora sei Vamos longe demais Eu falo demais, sinto demais Não somos iguais, mas Vamos longe demais por nós